Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, que bênção poder retornar depois de um período de quarentena, de dias sombrios, difíceis, mas pela graça de Deus superados. Hoje eu quero partilhar com vocês a palavra de Deus, e eu peço que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 6. Faremos a leitura dos versos 16 ao verso 21. João 6, 16 a 21. Está escrito o seguinte, Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnão. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado, por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não tem mais. Então eles, de bom grado, receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém. Gostaria de pensar com vocês sobre o tema, Quando o mar da vida se revolta. Este texto está imediatamente após a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Esses dois milagres operados por Jesus, aqui registrados em João capítulo 6, são os únicos milagres de Jesus Cristo, relatados nos quatro evangelhos. Nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e em João. João chama esses milagres de sinais, porque o milagre apontava para algo maior. quando Jesus multiplica pães e peixes, logo em seguida, ele começa a falar sobre a verdade espiritual que isto representava. Ele é o pão da vida. Ele é aquele que nos alimenta e nos satisfaz. Não apenas para as necessidades imediatas, terrenas, temporais, mas o satisfaz no que concerne e a eternidade. É aquele que nos dá a vida eterna, perdoa os nossos pecados e nos salva. Quando Jesus demonstra poder sobre as forças da natureza, acalmando o mar, aquietando o vento, ele retrata para nós que ele tem nas suas mãos o controle da nossa história, da nossa vida, e ainda que as circunstâncias sejam amargas ou carrancudas, ainda que a nossa vida seja deslocada de um lado para o outro, o sabor das circunstâncias adversas, ele está no controle, ele está nos conduzindo, ele vai nos conduzir em segurança ao nosso destino. O contexto desses dois milagres retrata que o Senhor Jesus estava num período de uma agenda muito congestionada, não tinha um tempo para comer, a demanda era enorme, a procura era grande, pessoas de todos os lados vinham a ele para ouvi-lo, para serem curadas, libertas, alimentadas, não bastasse esta agenda, Jesus acabara de receber uma trágica notícia, seu precursor, seu primo, João Batista, cruelmente tinha sido decapitado por ordem de Herodes Antipas, a pedido de Herodias, uma família que vivia à margem da moralidade pública, então Jesus tomou a decisão de sair com seus discípulos para um período de descanso, para um lugar deserto, para o outro lado do mar da Galiléia, o lado das montanhas de Golã, então diz a escritura que quando Jesus chega lá, a multidão já o havia antecipado, e quando Jesus viu aquela multidão, teve compaixão no seu coração porque eram como ovelhas sem pastor, diz a escritura que Jesus passou a ensinar aquela multidão, que Jesus passou a curar os seus enfermos, e Jesus alimenta aquela multidão, e é nessa conjuntura que diz a escritura que aquela multidão que era formada de cinco mil homens, fora mulheres, crianças, D.I. Carson sugere que tinha mais de vinte mil pessoas, começa então uma proposta no meio daquele povo, vamos constituir o rei, ele já cura enfermos, ele já alimenta os famintos, ele tem todas as credenciais de ser o nosso líder, vamos criar aqui um movimento, para constituir o rei, ele não quer fazer isso, nós fazemos por ele, e diz a escritura que quando Jesus percebe essa tendência da multidão, de uma espécie de motim ou rebelião, para constituir o rei, em virtude dos seus predicados, onipotentes, miraculosos, o Senhor Jesus Cristo sabiamente, despede os seus discípulos, e fica sozinho para despedir a multidão, e diz a escritura que Jesus Cristo então, ao despedir a multidão, subiu para o monte, sozinho para orar, e é nessa conjuntura, irmãos, que os discípulos enfrentam circunstâncias desfavoráveis, aqui está o primeiro ponto que eu gostaria de frisar com vocês nesta noite, há momentos na vida em que você está fazendo a vontade de Deus, você está andando com Deus, você está alinhado com o propósito de Deus, e de repente, as circunstâncias se tornam completamente hostis, e de repente, a situação se torna desfavorável, imagine vocês o constrangimento daqueles homens, saíram de férias, e não tiram férias, quando Jesus dá uma ordem para eles para atravessar para o outro lado, e não foi uma sugestão, não foi um pedido, foi uma ordem, Jesus os compeliu, eles poderiam esperar no mínimo, vamos ter uma viagem pelo menos segura para casa, Jesus não está conosco, e eles embarcam, e a viagem parece tranquila, ao cair da tarde, eles estavam ainda no meio do mar, quando de repente o cenário muda, o vento gelado que descia das montanhas mais altas de Israel, no extremo norte, do Hermon, por exemplo, encurralados pelas montanhas de Golanhas, montanhas da Galileia, bateram na superfície desse lago, a 220 metros abaixo do nível do mar, e as águas se empolaram, e o barco era agitado de um lado para o outro, e eles estão à mercê da tempestade, e eles estão no epicentro da crise, e eles não conseguem sair dali, quando Jesus chega, já é depois das três horas da madrugada, o barco estava se enchendo de água, a morte mostrando para eles a sua carranca, e eles estão vivendo esse período de circunstâncias adversas, meus amados irmãos, quantas vezes você e eu já enfrentamos situações semelhantes, nessa conjuntura de pandemia, nas idas e vindas, eu jamais podia imaginar que eu pudesse contrair o vírus numa semana estratégica da minha vida, foi meu sonho, e era meu sonho, era meu projeto pessoal, desde que a minha filha nasceu, fazer o seu casamento, e no domingo de manhã, tinha chegado às seis horas da tarde do Mato Grosso, já me sentindo bastante mal, eu pensei, vou no hospital de manhãzinha, faço o exame, está tudo certo, ainda corro para pregar, falei com o pastor Ival, botei esse terninho que eu ganhei de presente, fui para lá, por volta de dez horas, a médica disse, o senhor não vai não, o senhor vai para casa, fico de quarentena, o senhor está com Covid, mexeu com o meu mundo, porque a primeira coisa que me veio naquele momento, falei, meu Deus, e o casamento está marcado para quinta-feira, o senhor não vai, mas como não vou, o senhor não pode ir, imagine vocês, angústia, dor, quando eu falei para o pastor Ival, não consegui conter as lágrimas, para de chorar, homem, para de chorar, mas o mundo virou, falei assim, meu Deus, aquilo que eu sonhei, que eu planejei, que eu desejei, a vida inteira, mas de repente, o Espírito de Deus serenou meu coração, e eu disse uma coisa, eu sempre preguei, e eu creio nisso, Deus é soberano, o plano dele é perfeito, esta igreja, com muita gentileza, agiu de maneira belíssima, para que eu pudesse transmitir a mensagem de casa, meu coração aquietou, chamei minha família, está tudo bem, está tudo em paz, descanse o coração, se Deus está permitindo essa situação agora, ele tem um plano, ele tem um propósito, e eu disse depois para minha filha, filha, o fato de eu não ter ido, levou tanta gente, tanta gente a orar por vocês, vocês ganharam milhares de intercessores, e foi uma cerimônia belíssima, o pastor Erival, com tanta gentileza, acolheu-os aqui, e eu pude compreender mais uma vez, que quando o mar se revolta, quando a tempestade chega, quando você não tem o controle, quando a situação é adversa, Deus não abandonou você, Deus não está longe de você, a providência carrancuda, esconde uma face sorridente, notem vocês, amados irmãos, uma segunda lição desse texto, é, quando o mar se agita, parece que Jesus demora, olha comigo o versículo 16 e 17 ao desembarcar o dia, ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum, já fazia escuro, e Jesus não viera ter com eles, a sensação que eu tenho ao ler isso, é que Jesus, pode ir, daqui a pouquinho eu vou encontrar vocês, quando eles saíram, era dia, eles estavam no meio do mar, ainda a noite não tinha chegado, quando de repente o problema acontece, a tempestade vem, o mar se revolta, eles não tem mais condições de administrar a situação, e é curioso que eles não vão para esta viagem, para atravessar para Cafarnaum, de volta para a casa deles, por iniciativa própria, nem por sugestão de Jesus, eles entram nesse barco por uma ordem expressa de Jesus, e talvez a maior angústia da nossa alma, é quando você é empurrado para o miolo da tempestade, pela própria ordem de Jesus, é fácil você entender as tempestades que vêm, quando você está fora da vontade de Deus, como aconteceu com o profeta Jonas, e eu preciso dizer para você que está aqui hoje, um crente desviado é endereço certo de tempestade, Deus manda a tempestade atrás de você, não para destruir você, para trazer você de volta, mas como entender que você está obedecendo uma ordem expressa de Jesus, esperando então que tudo dê certo, que nenhum problema aconteça, que nenhuma adversidade venha, e de repente a tempestade chega, a situação foge do seu controle, essa era a realidade desses homens, mas por que Jesus manda-os para essa situação? Primeiro irmãos, primeiro, para que eles não fossem tentados com a visão equivocada de quem era Jesus, os discípulos ainda não estavam livres desse pensamento de um Messias político, de um Messias terreno, de um Messias que deveria administrar Jerusalém e a partir dali o mundo, essa ideia estava no coração deles, inclusive depois da ressurreição, quando perguntaram, será nesse tempo que o restará o reino Israel? E Jesus não queria que eles entendessem que ele era apenas um Messias político, ele era apenas um operador de milagres, ele era apenas um multiplicador de pães e peixes, ele era apenas alguém que veio para mitigar as dores do tempo e do agora, ele precisava que eles entendessem que ele era o Messias que veio para morrer pelos seus pecados, e Jesus tira-os desse ambiente de perigo e tentação, às vezes Jesus permite você enfrentar uma prova hoje para te livrar de uma prova maior amanhã, de uma tentação maior amanhã, mas em segundo lugar, Jesus manda-os e manda-os para o miolo da tempestade, diz o texto, para orar por ele sozinho no monte, e Marcos nos informa que lá do monte, Jesus olha e você que conhece a geografia de Israel, sabe que qualquer dos montes, seja da montanha de Golã, seja das montanhas da Galileia, você tem uma visão nítida de todo lago, de todo mar, esse mar é um lago, cercado de montanhas, então o que significa é o seguinte, por mais trágica que seja a realidade que você esteja vivendo hoje, saiba disso, Jesus o nosso grande sumo sacerdote está orando por você, ele sabe onde você está, ele sabe como você está, ele sabe o que você precisa, mas por outro lado irmãos, a demora de Jesus nos aflige, o texto nos informa que já se fazia escuro e Jesus não viera ter ainda com eles, eu não sei quantos de vocês estão vivendo esta situação já se faz escuro, você não está enxergando direito, a penumbra chegou, a sombra chegou, a noite caiu, e parece que o socorro ainda não veio, talvez você está orando há tempos, jejuando, chorando, clamando, por uma situação, por uma cura, por uma conversão, por uma intervenção divina, e parece que a noite está chegando e trevosa, e cheia de ameaças, e o socorro não vem, e a resposta não chega, e a intervenção divina parece que se retarda, é a demora de Deus, é o que Marta sentiu em Betânia, a demora de Jesus, isso dói o coração, isso traz perguntas e muitas perguntas que não encontram na hora respostas, mas em terceiro lugar queridos, o mar se agita, quando as circunstâncias fogem ao nosso controle, olhe comigo por favor o versículo 18, e o mar começava a empolar-se agitado por vento rijo que soprava, alguns desses homens, discípulos de Jesus eram pescadores, nasceram ao redor desse lago, cresceram ao redor desse lago, trabalhavam nesse lago, aqui era o território mais doméstico deles, já certamente tinham enfrentado outros dramas, outras tempestades, saídos vitoriosos, mas agora eles estão em crise, eles usam todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, a situação não se resolve, o vento está contrário, o mar está agitado, o barco está se enchendo de água, a morte mostra para eles a sua carranca, o naufrágio parece iminente, tem hora na vida irmão, irmã, que o grande drama da nossa história é que nós perdemos o controle, o que nós fazemos não resolve o problema, a nossa experiência não tem nenhum socorro, nenhuma ajuda a nos oferecer, tem hora que o problema parece que não tem mais saída, não tem mais solução, nós nos sentimos encurralados, num beco sem saída, é a morte mostrando para nós a sua carranca, era essa situação desses homens, eu não sei quantos de vocês estão vivenciando exatamente isso, a tempestade parece maior do que suas forças, mas há uma outra lição aqui, sabe quando o mar se agita na nossa vida, se agiganta, é quando o medo que nós sentimos é infundado, por favor confira comigo o versículo de número 19, tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor, é óbvio que a cena não é comum, nunca ninguém outrora tinha visto alguém andando sobre o mar, sobretudo de noite, a escuridão, talvez aqui e ali e acolá, um relâmpago riscando os céus, abrindo um facho de luz na escuridão, eles apavorados, acuados, e de repente eles olham e alguém caminhando sobre o mar, e então em vez de encontrar nisso consolo, refrigério, paz, descanso, ou perspectiva de solução do problema, entendem como agravamento do problema, dizem um fantasma, quantas vezes irmãos, o medo que nós sentimos não tem fundamento, e eu quero dizer para você então, que diante desse cenário, três coisas precisamos aprender, primeiro, Jesus sempre vem ao nosso encontro, Ele não desampara os seus, meu amado, entenda isso, Ele vem ao seu encontro, talvez não no seu tempo, não do seu jeito, não na hora que você quer, Ele vem, acalma o seu coração, descansa a sua alma, promessa dele e realidade são a mesma coisa, Ele nunca deixou que nenhuma das suas promessas caísse por terra, Ele não desampara aqueles que nele esperam, se Ele está levando você, para dentro de uma tempestade, entenda isso, não é para destruir você, não é para arruinar você, não é para naufragar você, é para fortalecer as musculaturas da sua alma, entenda isso, segundo lugar, segunda coisa que nós precisamos compreender, Jesus vem ao nosso encontro, muitas vezes, quando os nossos recursos chegam ao seu fim, é Mateus que nos informa isso, que Ele veio enquanto seus discípulos na quarta vigília da noite, se eles saíram na tarde, se ainda era dia quando eles estavam no meio do mar, e Jesus só vem na quarta vigília da noite, vamos entender isso, o que que era quarta vigília da noite? Era o período das três horas da madrugada às seis da manhã, eu estou falando para vocês que eles já estavam um para o outro, talvez por volta aí de nove horas, bom, nove horas pode ser pouco, depende da circunstância, pode ser eternidade, porquê que Ele veio na quarta vigília da noite, porquê que Ele não veio no começo? Ele estava no monte olhando para eles, vendo o que eles estavam passando, sabendo exatamente o que estavam vivendo, porquê que não veio no começo? muitas vezes meus irmãos, Deus permite que você e eu cheguemos ao limite das nossas forças, ao esgotamento dos nossos recursos, para que nós entendamos uma coisa, o livramento não é obra humana, do engenho humano, da sabedoria humana, da estratégia humana, mas o socorro é obra sobrenatural de Deus, para que você reconheça isso, para que você compreenda isso, foi ele quem fez, quando você chega ao fim dos seus limites, então você é um forte candidato ao milagre de Deus, não jogue a toalha, não desanime, não descreia, entenda que ele não só vem, mas ele vem, ainda que na quarta vigília da noite, a hora mais escura da noite, quando você não tem mais esperança, quando você não acha que tem mais saída, é agora que ele vem, é nessa hora que ele vem, ele vem para socorrer você, mas a terceira lição que eu gostaria de deixar destacada, é que Jesus veio ao nosso encontro, colocando debaixo os seus pés, aquilo que conspira contra você, que ameaça você, talvez você pergunte, porquê Jesus não pegou um barco, o modo natural de vir, porquê que ele veio dessa maneira inusitada, não há nenhum relato histórico, de que alguém outrora tivesse andado sobre as águas, porquê que ele fez isso, para mostrar-nos uma poderosa lição, aquilo que ameaça você, está literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo, aquilo que é maior do que você, está rigorosamente debaixo do controle de Jesus Cristo, aquilo que está hoje ameaçando você de morte, está completamente debaixo do controle do domínio do Senhor Jesus Cristo, e eu quero concluir dizendo o seguinte, quando Jesus vem ao nosso encontro, nos mares revoltos da vida, ele é poderoso para aquietar a nossa alma, para trazer paz para o nosso coração, e foi exatamente isso que você pode perceber no verso 20, eu peço que você acompanhe comigo, mas Jesus lhes disse, sou eu, não tem mais, prestem bem atenção no que Jesus está dizendo, Jesus por um momento esquece o mar, esquece o vento, esquece a circunstância, e passa a lidar com os discípulos, que estratégia, que metodologia, você poderia dizer, o problema não era os discípulos, o problema era o mar, agitado, na outra tempestade, a primeira tempestade que Jesus acalma, está com eles, Jesus primeiro acalmou o mar, acalma-te, sossega, só então se dirigiu aos seus discípulos, por que vocês estão com essa fé pequena, por que vocês não têm fé, vocês estão com medo por quê? Agora não, agora Jesus acalma os discípulos, calma, tem bom ânimo, sou eu, não fiquem com medo, tem hora que o problema seu e meu, não é a circunstância, é o sentimento, tem hora que o nosso maior problema não está fora de nós, está dentro de nós, tem hora que o nosso maior problema não é o mar agitado da vida, é o nosso coração turbulento e tempestuoso, e eu quero dizer para você nesta noite que Jesus está aqui entre nós e ele é poderoso para acalmar os vendavais que estão dentro da sua alma e o vendaval das circunstâncias que está à sua volta hoje ele quer que você saia daqui com bonança no seu coração com descanso na sua alma não importa o tamanho do problema não importa a gravidade da enfermidade não importa o tamanho do problema financeiro não importa o problema da nação brasileira não importa a crise internacional o Senhor Jesus está no controle da nossa vida e da nossa história é finalmente finalmente a última lição que eu gostaria de destacar nesse texto é que quando Jesus vai conosco nós sempre chegamos ao nosso destino em segurança olha o versículo 21 comigo então eles de bom grado receberam e logo o barco chegou ao seu destino marco 6 51 diz que quando Jesus subiu ao barco o vento cessou e João nos informa que eles o receberam de bom grado e logo o barco chegou ao seu destino a vida é uma viagem ou que John Bunyan colocou no seu livro peregrino e nessa viagem tem mares revoltos tem desertos tórridos tem pântanos lodacentos tem pinguelas estreitas tem inimigos os mais variados mas preste bem atenção todos nós vamos indo de força em força e cada um de nós compareceremos compareceremos perante o Senhor em si ninguém vai ficar para trás ninguém vai ser abandonado no meio do caminho aquele que começou a obra e nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus todo aquele que foi alcançado pela graça que nasceu de novo que foi selado com o Espírito Santo que foi justificado pela fé que foi convertido a Cristo que é habitado pelo Espírito Santo ele vai chegar salvo e seguro no porto divinal se ele está conosco o nosso destino não é o naufrágio o nosso destino é o porto desejado é o porto de segurança é a glória celestial mas eu quero fazer uma última aplicação talvez você pergunte por que que ele precisa ou por que que ele permite que seus filhos amados enfrentem as tempestades irmãos ninguém 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 encontra maturidade apenas com aulas teóricas você não aprende a dirigir tendo aulas de trânsito uma sala de aula ninguém aprende a nadar a não ser numa piscina ou num rio nadando você não aprende a andar de bicicleta tendo aulas de como andar de bicicleta não se treina um soldado a não ser num campo de luta as grandes lições da vida nós não as aprendemos nos horas tranquilas e gostosas num ambiente tão gostoso quanto este sentado numa poltrona almofadada como esta num ar-condicionado Deus nos treina Deus nos leva para o miolo da tempestade para o campo da luta para tonificar as musculaturas da nossa alma e é ali nas circunstâncias mais difíceis que nós aprendemos as lições mais importantes da nossa vida é Mateus que nos informa isso no seu texto paralelo diz que quando Jesus acalmou o vento acalmou o mar estava tudo tranquilo seguro caminhando para o porto divinal os discípulos disseram verdadeiramente és filho de Deus e o adoraram ali sabe porquê que ele permite a gente passar por lutas para que a gente entenda quão grande ele é quão poderoso ele é quão magnífico ele é quão onipotente ele é quão digno de glória ele é e para que nós nos curvemos e o adoremos como Deus da nossa vida que Deus nos ajude queridos a termos confiança segurança e certeza que quando o mar da nossa vida estiver revolto o nosso Senhor está orando por nós sabendo onde estamos como estamos vindo em nosso encontro para nos socorrer nos segurar pela mão nos levar salvos e seguros para o porto divinal vamos ficar em pé e vamos orar Senhor Deus bendito é o teu nome porque apesar das lutas das provas dos vales dos mares revoltos das circunstâncias adversas quando nós nos sentimos abalados amedrontados acuados enfraquecidos nestas horas tu estás nos ensinando as mais profundas lições da nossa vida porque jamais tu desamparas aqueles que esperam em ti tu vens ao nosso encontro tu acalmas o nosso coração tu acalmas as circunstâncias que nos ameaçam tu nos levas a insegurança ao nosso porto desejado ó Deus abençoa a tua igreja consola a tua igreja tira os nossos olhos Deus apenas das circunstâncias para que o nosso coração não fique sobressaltado de medo mas endereça nos àquele que venceu por nós morreu por nós ressuscitou por nós e há de voltar para nós abençoa a tua igreja fortalece a tua igreja é a nossa oração em nome de Jesus aleluia amém palavra da verdade a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes Música Obrigado.